Olá, bem-vindos ao Necas de Valadares canal. Hoje vamos fazer aqui uns pedaços de bacalhau com batatas e com natas. Não é aquela receita tradicional de bacalhau com natas, mas é diferente. Então vamos usar o bacalhau assim em pedaços. Vamos pôr aqui a fritar, já temos aqui uma certã com azeite. E isto vamos depois reservar, não é? Nós pretendemos guardar este tamanho nos pedaços, para depois quando estivermos a comer, sentir que existem pedaços de bacalhau na comida e não vestígios de bacalhau, como por vezes acontece. Portanto, vamos ter aqui o bacalhau fritar. Vamos deixar fritar aqui em cima. É uma fritadela rápida, não é para ficar muito frita. Vamos já reservar de seguida. Portanto, vamos deixar estar aqui um minutinho, depois vamos virar. Agora, enquanto o bacalhau frita, vamos agora partir aqui em juliana, de cebola e batata. Portanto, vamos fazer pedaunhas fininhas, para cá não se estamos a ver, não é? Os pedaços fininhos, que é para ser mais rápido a fritar. E a batata é a mesma coisa, também, não é? A gente vai fazer assim de muito. A gente vai testar a metade dela aqui no azeite. Portanto, lá, também estamos a temperar o azeite com o aroma do bacalhau, não é? Portanto, mais de um minutinho e vamos já comer. Portanto, vamos agora cozinhar as batatas com a cebola, o bacalhau está reservado, nos pedaços. Pronto, cá temos a nossa batata com a cebola a cozer em azeite, que ainda está a aquecer. Não vamos pôr mais azeite, se lhes também ficaria muito engordurado, já tem aqui uma boa quantidade. Isto agora, aqui, vai aquecer, o azeite vai expandir e nós vamos virando isto para, portanto, para cozer. Portanto, tem que ser uma temperatura média baixa, que é para não custar nada, é para ficar mais saboroso. Vamos deixar agora isto aqui cozinhar. Isto está aqui já há 4 ou 5 minutos. Aqui os de cima ainda nem começaram a cozinhar, estão frios. Vamos virá-los. Vamos ver a... E aí já está demais. Já está ali a lourar a cebola. Já foi demais até um bocado, não é? Agora já não há nada a fazer. Vamos ter que virar mais vezes. Pronto. Foi ali uma surpresa. Porque eu não gosto de pôr a cebola loura, mas ela torna-se ingesta. Mas este agora já está. Vamos ter mais cuidado então. Que o bacalhau vai aderir ao forno e vai almoçar. Vamos pôr a cebola. Este bocado vai estar a despecer um grosso. Fica para baixo agora. Pronto. Vamos deixar a cozer mesmo. E já vimos que não podemos deixar estar muito calor no disco. Senão, queimamos aqui a nossa comida. Ok. Vamos deixar a galera. Que o bacalhau vai aderir ao forno e vai levar umas fatiazinhas de pimento vermelho por cima. Então vamos partilhar essas fatias e vamos cozê-las de microondas. Vamos pôr na potência máxima. Até ele ficar bom. E depois quando for ao forno é só para dar aquela acabamentozinha. Vai assim fatiado. Ok. Vamos pôr no microondas até ele cozer. Para que a batata e as coisas estão quase prontas. Vamos dar aqui a última vira dela. Para depois montarmos o pirex para ir ao forno. Portanto a batata está cozida. Porque já se vê. E depois mesmo que caja aqui um bocadinho, que seja mais grosso. Ela vai, no forno vai acabar de confeccionar. Mas ela já está bem. A sua bola já largou a sua água. Está muito bem. Pronto. Vamos então montar o pirex. Passa o pirex aqui para cima do disco. Que ainda está um bocadinho quente. E agora vamos tirar as batatas. Escorrendo alguma gordura. Vamos colocar o pirex aqui para o pirex. Mais um bocadinho quente. Mais um bocadinho quente. Lá está pronta. Vamos colocar o pirex. Vamos colocar o bacalhau. Vamos distribuí-lo aqui acima. Para ficar bem. Ok. Está bom. Vamos pôr mais uma camada de batata. Com o cebola. E vamos agora colocar as natas por cima. Vamos usar as natas light. Vamos pôr 200 mililitros. Vamos pôr 200 mililitros. Ops. Portanto, isto não é muita quantidade. Vamos também usar o molho bechamel. Neste caso é molho de compra. Para dar a crema aqui à nossa comida. Sem estarmos também em gordura. Isto ainda muito mais. Ok. Pronto. São natas de farinha. E agora vamos decorar aqui com o nosso pimento cozido no microondas. Os palitinhos. E agora vamos pôr no forno. Olha cá está o nosso bagalhauzinho. Falta agora a fotografia final. Falta agora a fotografia final. E agora vamos pôr no forno. Deixante ano. Tchau. Obrigado.